Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem consigo, meu nome é Gil e no vídeo de hoje vou partilhar contigo alguns comentários sobre as empresas do PC20. Começa pela NOS, um título que deveria estar no anterior vídeo, mas por um erro de edição acabei por iluminar o comentário que teria feito à empresa. Por isso, vou começar por ela. A NOS acaba por fazer o rompimento desta linha de referência, que já tinha aqui dois toques. Neste movimento atinge um outro objetivo que tinha partilhado convosco, 49473, corrige de uma forma mais acentuada, estabiliza aqui um martelo, há aqui uma abertura em gap, penso que foi o anúncio dos resultados, aproxima-se deste objetivo, 510, e acaba por corrigir durante a sessão, deixando aqui uma sombra na parte superior da vela. Corrigir, vou aqui fazer novamente um reteste. Acabo por fazer aqui praticamente, ou poderíamos considerar aqui um duplo topo, mais um reteste, e começa a complicar ainda mais aqui esta zona. Sabemos que estamos aqui numa zona complexa, no anterior fundo, houve aqui o rompimento deste anterior fundo, um ressalto, novamente um novo mínimo, e começa aqui a tentar recuperar esta área de uma forma simples, de uma forma discreto, sem grande força, apesar de estar aqui nesta formação de pequenos movimentos ascendentes. Topo, fundo, novamente um novo topo, um fundo mais alto que o anterior e muito mais alto que este, e veio fazer aqui uma tentativa de rompimento, faz, realiza efetivamente um novo máximo, e começa aqui a lateralizar. Não está a revelar grande força aqui nesta zona, o que nos indica, ou nos pode indicar, teremos aqui uma noz a lateralizar por mais algum tempo. Ainda poderá fazer aqui uma nova tentativa, mas a expectativa é que venha a corrigir ainda por mais algum tempo, aqui nesta zona. Poderá vir por aqui, novamente, fazer aqui uma pequena correção, e só quando, quando tivermos aqui esta, ou pelo menos a negociar acima dos 5,10, é que poderemos ter aqui uma expectativa um bocadinho melhor em relação ao título. Sabemos que existe aqui uma linha de tendência descendente, deverá estar aqui a passar aqui nesta zona, um toque, segundo toque, e por isso esta zona aqui poderá ainda impor algum respeito à evolução do título. Então se aproximar com esta aproximação, com esta configuração, não é muito boa, por isso teremos que preparar aqui uma pequena correção, uma melhor definição mais clara, mais expressiva, como tivemos aqui movimentos mais limpos, para fazermos aqui um rompimento desta zona dos 5,10, com maior consistência e com maior força, para podermos ver aqui a noja 5,46 e novamente aqui desafiar esta zona dos 5,78, 5,80, que têm posto aqui algum respeito nos últimos tempos. A farola SGPS não tem feito nada de especial desde o meu último comentário, o Tieto Lina tentou aqui fazer o rompimento desta linha de referência, sem sucesso, vinha com um movimento muito fraco, sempre, vamos aqui anular isto, e aumentar aqui o gráfico para uma melhor perceção. Sempre que havia aqui uma sessão a valorizar, uma pequena correção, sessão a valorizar, correção, e acaba por fazer uma tentativa de rompimento, ou um rompimento, deixa uma sombra na parte superior e começa logo a corrigir. Vinha com um movimento de tendência descendente, topos e fundos descendentes, como poderemos verificar, novamente um fundo, um topo, um fundo, sempre a fazer fundos cada vez menores e topos cada vez também menores. Sabemos que temos este movimento de tendência, está aqui numa correção um bocadinho mais acentuada, também não existe aqui volume, cada vez vai reduzindo o volume, não há interesse, não há participantes para já, e esperemos que aqui nesta zona, um bocadinho mais abaixo, mesmo no 0,22, aqui nesta zona o título possa começar a reagir e contrariar este movimento que tem vindo aqui a realizar. Seria interessante ele sair aqui desta zona, vir aqui mesmo a fazer uma correção, ganhar mais força, mais expressão, termos aqui como se fosse 3 ou 4 velas assim expressivas, fazer aqui um pequeno pivô e um rompimento, para dar aqui uma característica de mudança de comportamento. Para já não é isso que temos, por isso convém aguardar e esperar por melhores definições do mercado. A empresa Redes Energéticas Nacionais acabaram por evoluir para a área, ao menos teria mencionado, que seria 2,48, 2,50. É certo que fez aqui um movimento um bocadinho diferente da minha expectativa, que seria vir aos 2,41,67, fazer uma correção, e sim, poderia criar aqui um impulso para os 2,48. Acabo por fazer uma pequena correção entre o volume, e vem de uma forma mais tímida para a área mencionada. Houve aqui uma lateralização, um rompimento, deixa sombra na parte superior da vela, revela que houve aqui vendedores tomadas de mais valias, por parte de alguns investidores, e por isso acabaram a sessão a fechar um bocadinho, deixando sombras nas partes superiores das velas. Há aqui uma correção, e atualmente com esta configuração, diria que o título poderá vir a corrigir, poderá haver aqui dois cenários, lateralização, 2,55, 2,45, mais ou menos, e lateralizar aqui por um período mais alargado, isto seria um cenário, o outro cenário seria ele lateralizar um pouco, e posteriormente fazer aqui uma correção, um bocadinho mais acentuada para a área dos 2,42, 2,39, ou um bocadinho mais abaixo, vir aqui a confirmar esta zona, que estava a servir de suporte, houve aqui um rompimento, recupera, e seria aqui fazer aqui um reteste para validar esta área, e posteriormente fazer aqui um movimento impulsivo. Se reduzirmos aqui um bocadinho o gráfico, existe esta linha de referência, que está aqui assinalada, um toque, dois toques, e poderá ser aqui um primeiro obstáculo para o título, bem como esta zona toda. Por isso seria melhor que o título lateralizasse, fizesse aqui uma correção, começasse a ganhar uma estrutura mais limpa, uma estrutura de mercado ascendente, para abordar esta zona, e quem sabe poder evoluir a outros valores acima dos 2,60. Esse mapa acabou, esse mapa criou aqui uma armadilha, um falso sinal, tínhamos então um movimento impulsivo, correção, não tinha aqui corrigido, ou invalidado o anterior fundo, que nesta zona o rompimento poderia dar aqui um novo sinal para o título, no entanto abriu acima do anterior topo, fecho, já não é um bom sinal, e nas sessões seguintes também começou a revelar fraqueza, tendo aqui várias sessões sem grande expressão, numa área tão sensível. Intensificou-se as vendas com o rompimento desta linha de referência, e com o rompimento do anterior fundo, acentua essas quedas. Atualmente está numa zona um bocadinho mais saudável, muito mais interessante, se reduzirmos aqui o gráfico. Podemos verificar esta linha de tendência ascendente de longo prazo, e por isso a expectativa é que esse mapa aqui nesta zona venha a confirmar aqui uma reversão, para dar aqui ainda mais um movimento impulsivo. Já começou aqui a criar linhas de referência, que deveríamos ter algum cuidado, e por isso vamos acordar o que é que o título poderá fazer aqui nesta zona, e como é que ele vai abordar esta linha de referência, e se vai evoluir, ou vai fazer aqui ainda mais uma correção, a muitíssimo curto prazo. Por isso, muita atenção, e verificar o que é que ele vai fazer aqui nesta zona. A Sony SGPS, apesar de ter rompido aqui o anterior fundo, 0.9620, considero que está numa área interessante, pelo menos a muitíssimo curto prazo, se reduzirmos o gráfico, começamos a criar, ou pelo menos ter aqui uma perspectiva desta linha de referência, porque só tem dois toques. Temos aqui um toque, começou aqui, houve aqui um rompimento, mas houve aqui uma reação em alta, já vamos ver aqui como é que foi essa reação. Há aqui um fecho em baixa, mas há aqui uma abertura em gap, ele fechou aqui, mas abriu mais acima, faz um rompimento desta bela de baixo, mas acabou por, durante a sessão, perder força, e acabou por fechar um bocadinho, sem grande expressão. Começou a aparecer aqui volume, aqui nesta zona, sem grande ainda intensidade, mas apareceu. Estamos aqui no período de lateralização, como tivemos aqui anteriormente, quando fez aqui este rompimento, vamos aqui reduzir isto para uma melhor perceção. Faz aqui este rompimento, do anterior fundo, uma reação em alta, lateraliza junto às médias móveis, faz ainda uma pequena correção, e posteriormente tivemos aqui duas bela, um movimento mais explosivo, mais impulsivo. É isso que eu espero aqui nesta zona, que o título ainda venha a lateralizar ainda, nem que seja por mais de duas ou três sessões, e posteriormente faço aqui, também este rompimento, cria aqui um movimento impulsivo, poderá chegar aqui a esta zona dos 1 euro, 1 euro e 1 centímetro para a ação, fazer aqui uma pequena correção, e começar aqui a criar uma estrutura, de reversão de tendência. Pelo menos é essa a expectativa, a muitíssimo curto prazo, para o título. A Senoia Capital é um título que, está aqui a revelar um bocadinho mais complexo, não reagiu, acabou por reagir, mas não teve aqui impacto, lateralizou, cria aqui uma situação, caso ele não venha a evoluir nas próximas sessões, um bocadinho complicado para o título. A expectativa, para anular aqui uma correção mais acentuada, seria, ele fazer, nas próximas sessões, o rompimento deste anterior topo, sem invalidar este anterior fundo, seria importante, porque se traçarmos aqui um, o fio a natch, apesar de estarmos aqui, muito próximo dos 61.8, e termos aqui, reações em alta, antes deste valor, aqui, tivemos aqui, novamente uma reação em alta, poderá criar aqui uma falsa, uma falsa expectativa de suporte, porque poderíamos ter aqui, novamente, uma aproximação, os compradores voltarem, e posteriormente fazer aqui, um pequeno ressalto, e posteriormente vir a fazer aqui, uma quebra em baixo, uma forma mais acentuada, e enganar os investidores, que se posicionaram aqui, aqui nesta zona, e novamente aqui nesta área. Muito possivelmente, caso, ele venha aqui a fazer, este cenário que estou aqui a mencionar, a expectativa é que ele se aproxime aqui, dos 0.80, 0.81, e mesmo fazer-se, um pequeno rompimento, aqui desta zona. Não iria invalidar este movimento, mas poderá ser um cenário provável. Se analisarmos os anteriores movimentos, tivemos movimentos, sempre que havia um rompimento, um movimento mais expressivo, fazia uma retração, fazia aqui um rompimento, ele tinha um movimento de impulsiva ainda, e atualmente não tivemos isso. Houve um rompimento, lateralizou um duplo do topo, e começa a corrigir, criando aqui, como se fosse um canal descendente. Por isso, a expectativa, é um bocadinho mais pessimista, e por isso, convém ter aqui algum cuidado, para não serem surpreendidos, com o comportamento, que o título possa vir a fazer. Claro que é um cenário, um bocado pessimista, porque caso ele não venha a reagir, e possa vir a fazer este movimento, são mais de 10% de desvalorização. A Navigator Company, a imagem das restantes empresas do setor de pasta de papel, também corrigiu, de uma forma um bocadinho mais lateral, aproximação deste suporte de 2015, na área dos 4.76, houve aqui uma reação, novamente na aproximação reais, novamente, com o rompimento deste anterior fundo, aqui um rompimento, recupero, fecho acima, e na sessão anterior, tive aqui uma pequena recuperação. No entanto, apesar desta primeira reação, nesta zona, eu diria que a área mais apetecível, entre aspas, poderá estar aqui na área dos 4.68, 4.60, exatamente aqui nesta zona, aqui fazer aqui um, vir a fazer ainda um pequeno movimento impulsivo, vir a romper esta área, fazer um pequeno rompimento, muito possivelmente, se acolher estes investidores, que se posicionaram aqui nesta zona, antecipadamente, e posteriormente, ele começar aqui a ganhar força, e vir fazer assim, um rompimento, aqui desta linha da referência, e eventualmente subir para já, numa primeira fase, 5.40, 5.60, pelo menos essa é a perspectiva, a muitíssimo curto prazo. Por isso, a área da observação, para mim, será mais interessante aqui nesta zona, e também aproveitando aqui, agora, reduzindo aqui o gráfico, se eu unisse aqui este fundo, houve aqui um rompimento, estaria aqui também a fazer um rompimento, como teve aqui anteriormente, mas se eu quiser, pegar neste extremo, diria que o cenário da correção, para a área dos 460, poderá ser também, bem compreensível, eu faria aqui um movimento impulsivo, e ainda fazer aqui, um reteste, esta zona dos 460, e posteriormente, vir a evoluir. claro que esta correção, deveria ser uma correção mais lente, agora, vir aqui, a lateralizar por mais algum período, mais ou menos, a lateralizar, e vir a fazer aqui um reteste, e posteriormente sim, vir aqui uma reação em alta. A alta, desde o meu documentário, acabou por evoluir, veio aqui fazer um, um pequeno rompimento, deste stop loss dinâmico, no 8.43, acabou por reagir em alta, veio a fazer aqui um rompimento, rejeição, e lateraliza. Sabemos que, se colocássemos aqui agora, um RSI, o índice de força relativa, com estes movimentos, certamente, estará aqui a criar uma, uma divergência, e já que, se analisarmos aqui, o gráfico mensal, estamos aqui num topo, e muito possivelmente, podemos ter aqui, uma pequena correção. Por isso, a expectativa é que o título, venha, pelo menos, a corrigir, fazendo aqui um rompimento, dos 8.43, aqui nesta zona, pelo menos, que o título permaneça, aqui nesta zona, por mais algum tempo, a lateralizar. Poderá mesmo, vir a evoluir, fazer umas pequenas correções, fazer aqui um pequeno rompimento, e posteriormente, começar a ganhar aqui, um bocadinho de força, para se aproximar, um bocadinho mais, dos 10.20. Como é, terá aqui algum cuidado, porque este movimento impulsivo, foi de alguma certa forma, bem mais agressivo, sem grandes pausas, e, por isso, ele também poderá começar aqui, a mudar um bocadinho o comportamento, e termos aqui, alguma surpresa, e vir aqui também, a quebrar os 8.08. O Banco Comercial Português, acabou por valorizar, neste pequeno movimento, na ordem dos 6%, atingiu aqui este objetivo 0.26.40, que já tinha aqui mencionado, desde, desta pequena reação, poderá vir aqui a atingir, teve aqui um impulso, mas, não chegou, atingiu o 0.28.10, certamente, que era o que muitos investidores ansiavam, no entanto, com esta configuração também, de fundo e topo descendente, ainda não mudou aqui, a configuração de mercado, e, por isso, com esta lateralização, era espetável, a que ele pudesse corrigir. E assim o fez, no entanto, o mais importante agora, é verificar o que é que ele irá fazer, aqui nesta zona, ou se vai fazer aqui, um duplo fundo, e, posteriormente, começar aqui a ganhar força, para romper esta linha de referência, mudar o seu comportamento, com o rompimento dos 0.28, aqui nesta zona, e ter aqui um impacto, para atingir o objetivo, mais próximo dos 0.29.73, e caminhar cada vez mais, para os 0.32.92. Se reduzirmos um bocadinho o gráfico, verificamos que o título está numa formação de topo e fundo ascendente, neste momento necessita confirmar este fundo, e começar a reverter, para ter então essa expectativa, e vir a fazer este rompimento dos 0.34, no próximo. Por isso, convém aguardar, esperar, e, especialmente, só em setembro, é que poderemos ter aqui, melhores definições, mais participantes, no bolso. A Cortecer Amorim, nas últimas três sessões, acaba por corrigir, houve aqui a entrada de vendedores, rompam o anterior fundo, embora este seja o mais importante, e se ele não estabilizar aqui nesta zona, aqui na área dos 10.60, 10.20, 20.25, poderemos ter aqui uma Cortecer Amorim, a fazer um novo mínimo, aqui nesta zona dos 9.70, e quem sabe aqui um bocadinho mais, e desconfigurar um bocadinho mais o gráfico, porque, no gráfico mensal, podemos ver que o título, teve aqui uma forte subida, sem grande correção, apenas aqui em 2014, teve aqui uma correção um bocadinho mais acentuada, também tivemos aqui, e atualmente é a correção mais, alongada, digamos assim, num novo topo, por isso, convém que ele estabilize, crie aqui, acima da média móvel, 17 períodos, está, agora vejamos, está em 10.61, que ele possa estabilizar aqui nesta zona, para reverter, caso não seja possível, muito possivelmente, ele poderá vir para a área dos 9.32, ou um bocadinho menos. Chega-se ao final deste vídeo, um grande abraço para todos, votos de muita prosperidade, e umas boas férias, se for caso disso. Tchau.